Você vai conferir nessa próxima matéria, bom humor, empreendedorismo e muitas dicas pra você aí que quer entrar no segmento de influente digital na rede social. Confere aí o que o Gê Souza e a Thaís Negra Vaidosa tem pra falar pra você. Hoje o nosso quadro aqui do Empreende que Vende tá sensacional. Eu tô recebendo um casal que mais que empreendedores, eles têm assim o senso de humor aguçado, eles trabalham fazendo graça, vendendo muito e influenciando pessoas. Hoje eu recebo aqui Thaís Negra Vaidosa e Gê Souza. Obrigado, prazer. Essa pessoa maravilhosa, incrível que ela falou isso da gente, mas ela é isso aí e um pouco mais. Exatamente, abram as espanholas ainda, né? Sim, sim, peraí, Maurita, a gente abla um pouquinho da espanhol. Yes! Gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente que agradece. O nosso tema hoje é pra falar sobre influenciador digital. A gente tá num tempo onde o negócio digital cresceu muito, as empresas estão buscando influenciadores. Eu queria começar com você, Gê Souza. Me fala, você que já vem nessa pegada de humor, como foi, aonde você estartou, que você poderia fazer graça e ainda ganhar um dinheiro? Estartou, essa palavra é bonita, né? Parece coisa de Star Wars, né? Estartou, é um novo filme do Star Wars. Não, então, eu estartei, eu acho que ali por período de 2016, 2017, porque em 2013, quando eu de fato comecei a trabalhar na internet, trabalhar não, fazer vídeo pra internet de forma espontânea, de forma como eu não queria ganhar dinheiro, eu só queria fazer por esporte. 2013, que era meu YouTube, junto com os meninos, os lá de zoeira, né? Era eu, o João, o Diego, o Leão. Então, eu não tinha aquela mente prendedora, era mais por diversão. Aí, o tempo foi passando e eu fui entendendo, fui vendo que a internet estava dando visibilidade, que dava, era oportunidades. E também comecei a perceber as coisas, propagandas. Pessoas influentes desse meio, sendo do YouTube e do Instagram, participando de propagandas. Eu fiquei, rapaz, a galera tá ganhando dinheiro, mano. A galera tá ganhando dinheiro porque eu queria ganhar dinheiro e fazer show. Só que eu não tinha influência total pra fazer show e tirar uma grana legal. Então, eu fazia show beneficente, contrato de algum amigo meu que me chamava pra me abrir um show de alguém, entende? Então, eu ganhava dinheiro por aí. Por quê? Porque eu tinha saído do meu emprego, que eu trabalhava na Alma Viva, como atendente telemática durante um ano, eu falei, cara, vou sair, vou pegar o dinheiro. Da Alma Viva, vou investir no que eu quero, que é equipamento pra me gravar. Eu gravando, dá visibilidade, aumenta a minha forma de me comunicar com o público que eu vou ter a oportunidade de oferecer um bom produto, tá ligado? Extremamente maquiavélico do lado do bem, né? E eu sempre tive esse lado meio marqueteiro, tá ligado? Eu sempre tive, desde da escola, de montar até um papelão, a cartolina. Olhar pra cartolina e falar, galera, tem que fazer dessa forma aqui, porque se a pessoa ver... Ele é muito assim. E tá ligado? Eu tinha muito isso. E eu aprendi mais ainda com a Thaís, depois que a gente se envolveu, que a gente casou. Por quê? Porque como ela é a forma da administração, ela manja também, do morning, do agrana, a gente foi unido no útil ao agradável, entendeu? Só que, tipo, começar a entender, ganhar dinheiro de fato, foi quando eu entrei pro Instagram. Que aí foi quando eu comecei a ganhar uma certa quantidade de seguidores, que naquela época, as empresas só davam valor quem tinha 10K, 15K, 20K. E ele criou um projeto pra poder ganhar seguidores. Ah, é? Eu criei um projeto, antes de começar a fato de ganhar dinheiro na internet, quando eu sair da uma viva, que eu tava sem fazer nada, eu pensei, meu irmão, eu vou só ter três meses, né? Os três meses do aviso. Então, em três meses, eu tenho que dar um jeito de começar a ganhar dinheiro antes que acabe o meu dinheiro, porque eu sei que eu vou acabar. E eu sou desleixado, sou doido. Se eu tô com mil reais, se eu gasto mil reais no final de semana, se for pra gastar, mas também eu também sou aquela pessoa sorrisal. Eu era mais, eu era mais. Hoje eu sou mais maleável. Mas eu era bem sorrisal também, depois que eu me frustrei, porque, pô, eu já trabalhei num posto de gasolina também, que eu peguei cinco mil reais na minha mão e não sabia o que fazer, não deu nem duas semanas, sumiu. Isso em 2012, pô, cinco mil reais era dinheiro, em 2012. Tinha que ter comprado um carro. Aí ele criou um projeto o quê? Aí eu criei um projeto chamado Morro na Escola. Eu cheguei pra um amigo meu, que ele trabalhava junto comigo, que é a vó Orlando, Jack Chan. Falei, Orlando, eu e tu nessa moto vamos subir. Vamos em todas as escolas, na hora do recreio, pega aqueles 30 minutozinhos que os alunos hoje em dia, nem dá mais atenção pra recreio. Na nossa geração, era massa o recreio. Quem brincava, inventava o que fazer. Hoje em dia, o intervalo, intervalo, nem recreio mais. Raquel voltar é passado, ninguém tem mais paciência pra estar em recreio mais não. Mas ele ainda pegou uma época boa. E aí eu peguei na época legal, eu falei, cara, a gente chega lá, eu faço um showzinho de 30 minutos, falo texto sobre criança, sobre a minha infância, sobre escola, cativa aquele público, passa em cada sala e deixa o meu arroba. Passegui-lhe. Cara, eu fiz isso aí, na brincadeira eu fiz umas 52 escolas. Olha o empreendedorismo nele aqui. É aí que tá batalho, entendeu? Ele sempre, na verdade, sempre teve esse espírito empreendedor. Dentro de um trabalho, fazendo outro trabalho. E eu lembro que eu fazia de graça, sabe? Eu comecei esse projeto, eu não pedi dinheiro de ninguém, não falei com o governo, não apresentei projeto, nada. Foi no futuro, ele pensou a longo prazo. Exato, eu pensei a longo prazo. Antou, né, sementinha assim, pra no futuro, certíssimo. Nessa brincadeira teve escola que me pagava, teve uma escola que eu achei muito interessante que eu mostrei pra ela, que é uma escola que eu fiz, que a diretora falou assim, meu filho, você tá fazendo... e já era a 14ª escola, eu tinha falado, eu tinha as fotos pra mostrar. E ela, meu filho, você vai fazer esse tanto de show de graça? Não, aqui você não vai fazer show não. Na nossa escola, a gente prioriza pra cativar o que é de cultura, que essa diretora foi incrível. Ela, vou pegar um real de cada aluno e vou pagar você. Eu falei, não faço isso não. Beleza. Aí eu marquei, é um show. E quando eu cheguei lá, bicho, ela botou lá as moedas, dois reais, parecia que ela tinha roubado, era um mendigo. Menino, tinha 194 reais. Ai, gente. Se toda escola pensasse assim, porque um real... Tu tá ligado? 194 reais, eu... Meu Deus. Eu, 194 reais, eu... Ei, estourei, estourei. É isso mesmo daqui. Claro, aí eu comecei a estudar, a, de fato, entender a como fazer dinheiro, porque eu não queria fazer pelo dinheiro. Nunca quis fazer pelo dinheiro. Era pelo prazer mesmo, né? Pelo prazer. Claro, obviamente, que a gente não precisa. Infelizmente, esse pedaço de papel, ele paga nossas contas, ele é evidente a gente não ficar preso, a gente ficar manchado na sociedade. Verdade. Faz a gente ir pra lugares. Então, a gente precisa desse papelzinho chamado dinheiro. E aí eu falei, meu irmão, vamos lá. Aí foi quando eu comecei a investir no Instagram, a subir meus seguidores. Ah, empresa aí, tu não quer não entrar... Ixi, no meu primeiro ano, só era permuta. Só era permuta. Permuta, 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 Camilo. Tchau, calma que nós vamos ainda pro resto da nossa entrevista. Desculpa, eu falo demais. Me acente, deixa a mulher falar um pouco. Por favor. Vamos chegar nas perguntas, ó. Aí foi só o começo, tem o resto da história. É, porque eu falei, como é que ele começou, porque ele já quer contar desde os 15 anos. Pronto, comecei assim, pronto. Comecei desse jeito, aí vamos pausar. Mas, ó, escuta, aqui você falou da Thaís, que aprendeu mais ainda, né, quando influenciadora, achei muito maravilhoso o nome, Thaís, nega, vaidosa, né? E que mesmo antes de influenciadora, já era empreendedora. Faz juiz ao nome, né, minha filha? É verdade, demais. Você tá de parabéns, viu, pela sua esposa. É isso, eu tenho sorte, mano. Eu acho que eu comecei, eu acabei de lembrar o Ivin, contando a história que você vai começando a lembrar, porque você empreende desde criança. Quem tem a mente empreendedora, eu contei pro Ivin já isso uma vez. Comecei a ganhar dinheiro fazendo vestido pra boneca de Barbie no colégio e eu vendi na hora do intervalo pra comprar meu loja. Gente, olha aqui tá... Você tá pensando o quê? E a gente aproveita, porque aqui tá minando ideia, se você tá aí no ócio, pobre, lascado, fecha atenção, porque aqui tem a oportunidade pra você começar a empreender. Vai, vai. Então, é, tipo, e eu acho que, principalmente pra vocês, que eu vejo hoje em dia muita gente reclamando, ah, não tenho isso, realmente as coisas tá muito difíceis pra todo mundo. Mas se você tiver uma mentalidade diferente, se você pensar, olha, isso aqui, eu posso fazer isso e posso vender e vai dar um dinheirinho bom pra mim. Não, e hoje em dia a internet tá muito mais fácil. Na nossa época, na sua época, era você e só você. Não tinha livro pra ler, não. Livro era só na época da sua. Era boca a boca ali no pátio do colégio. Hoje, se você bota no YouTube como fazer, bolo no pote. Meu irmão, tu aprende e vai vender. Verdade, só quem realmente não tá disponível, porque tem as pessoas que estão disponíveis a fazer lá e tem as que ficam reclamando, ah, não tem. Então, se você está disponível a fazer, arranje o meio que eu tenho certeza que você vai arranjar. Assim, eu comecei a empreender nessa época de criança. É, época de criança. Depois, eu fui trabalhar, porque eu sempre gostei de ser independente. Com 16 anos eu fui trabalhar. E aí, no meu trabalho, minha família inteira já era empreendedora. Minha avó começou a vender roupa, uma lojinha de roupa. Eu trabalhava no final de semana, eu pagava 10 reais. Olha aí, viu? Entendeu? Minha mãe, depois que teve loja de roupa, aí eu aproveitei e fiz o quê? Nessa época, já tinha um Facebook e eu sempre fui assim, atirada. Então, lá no Facebook, já tinha uma quantidade legal de seguidores e tudo. E aí, eu sempre gostei de me vestir diferente. E é onde eu chegava as pessoas, meu Deus, que roupa linda, tu comprou aonde? Aí, esse menino, teve uma época que meu salário tava pouco e a dívida tava demais, entendeu? Aí, eu falei assim, menina, eu vou trazer roupa pra me vender aqui, né? Nessa empresa. Peguei a sacola da minha mãe, peguei as roupas. É claro que eu vou ter um dinheirinho a mais, que é pra ganhar no nosso também. Lógico, né, minha gente? Ajudei minha mãe, ainda paguei minhas contas. Olha aí, maravilhosa. Muito bem. E aí, comecei a vender assim. Depois que eu vi que a empresa já não tava me dando mais dinheiro, abriu uma oportunidade de ter um ponto de loja pra mim. E aí, eu lembro que na época, o meu chefe, que sempre me apoiou muito, mas ele falou assim, olha, você sabe que não é a coisa certa. Eu disse, não, mas aqui também não é a coisa tão certa assim, né? Não bora meter a cara e fazer. Se não der certo, eu arrumo outra coisa pra me fazer. É melhor o feito que o perfeito nessa aí. Exatamente. Foi assim que eu comecei. E aí, eu abri a loja de roupas e comecei a empreender com roupas. E aí, depois teve também os cremes de cabelo. E aí, quando eu já vi que a loja não tava dando certo, eu fui fazer o quê? Outra coisa. Outra coisa. Exatamente. E aí, comecei, eu tinha um creme de cabelo que eu sempre usava e era muito difícil de achar. E aí, todas as meninas que me seguiam já, na época do Instagram, Thaís, onde é que tu vendes esse creme e tal? E aí, foi bem no começo que a gente tava, começa a namorar também, né, amor? Eu tinha loja, o meu Instagram eu usava mais pra loja do que pra mim. Então, tal, que antes eu já tinha uma quantidade legal de seguidor. Quando ele me conhecia, já tinha uns 10 mil seguidores. Já era negativador. Detalhe, a gente se conheceu trabalhando. Trabalhando. Eu ia perguntar, mas maravilha. A gente se conheceu no mundo business. Já a gente ficou nessa parte do trabalhando. No mundo business. E vender também traz o amor da sua vida, se liga. Sim, sim. É uma ótima oportunidade. Aí que dá certo, porque aí vocês crescem juntos. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando eu vi que a loja já não tava dando mais aquele retorno, tava pagando cara de aluguel. E aí, eu disse, vou vender esses cremes. Comecei na loja. Não, vou fechar a loja. Comecei a botar nos pontos de uma amiga minha que tinha loja de roupa. Saia com caixa de creme em Teresina todinha, distribuindo creme pra vender. Eu já tinha seguido esse tempo dos cremes. Sim, sim. O Ivo sempre me apoiou. Amor, você deve aparecer no Instagram. Minhas amigas, tá? Aí, se tu aparecer no Instagram, do jeito que tu é aqui, todo mundo gosta de ti, as pessoas vão te amar. Tipo assim, eu apareci muito mais pra mostrar roupa, pra essas coisas. E aí, eu comecei a gravar mais pra mim. E aí, quando os cremes já não tava, um pouco me atrapalhando, começou a pandemia também. E aí, não tava dando a distribuição. O que que eu fui fazer? Investi só em influenciadoras. Muito bem. Olha, gente. Por mim, a gente faria mais do que um podcast, mais do que um programa inteiro. Porque, assim, vocês são cases de sucesso, riquíssimos. Não só a gente falando aqui, sorrindo, porque o bom da vida mesmo é levar uma vida com alegria. Afinal de contas, né? Já basta o peso que a gente enfrenta. Mas, trazendo agora um pouco mais sério, né? Aqui pro nosso tema. Vocês já são hoje influenciadores de sucesso. Se juntar eles dois, gente, ele tem 440 mil seguidores. 440 mil. E ela tem 138 mil. Dá quase metade da população de Terezinha. Ainda tem o TikTok. Ainda tem o TikTok, que aí já é papá de um milhão. Mas hoje, né? Muitas pessoas, às vezes, já nos assistindo agora. Ou adolescente, ou adulto, ou pessoas mais velhas. Inclusive, tem muita gente agora da terceira idade também. Das redes sociais aí, né? Fazendo dancinha, não sei o que lá. Empreendendo também. Mas eu queria que vocês falassem um pouco aqui. Levando esse trabalho. Porque hoje, você influenciar e trabalhar com isso, né? Monetizando. Realmente virou uma profissão. Aí as pessoas falam. Ah, é só vestir uma roupa e gravar um vídeo no provador. Eu vi um texto um dia desse, quanto vale um arroba? E a mulher falando. Olha, eu deixei hoje meu marido em casa, doente. Meu filho não sei o que. E às vezes a pessoa pensa. Ah, faz isso aqui pra mim, não sei o que. Gente, é o meu trabalho. Se eu for fazer um favor pra cada pessoa. Aí tem dono de loja. Ah, faz isso aqui, é só uma roupa. Quando o cliente vai lá. Você dá de graça a roupa? Como é que é? Tipo, entendeu? Tem que valorizar. E hoje em dia, o público maior, que consome muita internet, é de todas as idades. Não tem mais esses só segmentos diferentes, entendeu? Verdade, ficou muito democrático, né? E aí eu queria que vocês vissem um vídeo agora, falando como profissionais mesmo da área de influenciar. E claro que mais do que profissionais, vocês fazem isso com muita identidade, com muita criatividade. Acompanha com a gente aqui dois vídeos. Um do Gessous e outro da Thaís, que eles fizeram aí de uma publi. E depois a gente volta pra comentar esse vídeo. Segue o vídeo. E hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra ter uma comida bem gostosinha e com preço de cabeça e o bom. E vamos pro principal ingrediente dessa receita, que é ter o aplicativo instalado no seu celular. Pra você ter descontos imperdíveis. E o melhor de tudo, é completo com deliciosas opções pra qualquer momento. Detalhes, você ainda pode fazer o parabéns pelo próprio aplicativo, que é super prático e seguro. A comida chega rapidinho e sem dó de cabeça. E aí, vocês gostaram da minha receitinha? Vai se tratar, garota. Oi, eu sou Juvenal. E essa aqui é a minha casa. Desse lado tem um vizinho. Do outro também. Saíram do aluguel e agora eles pagam muito pouco por essas casas. A partir de 399, eu consegui a minha casa própria. É muito massa, porque aqui tem autos. E não é qualquer casa. Tem dois quartos, um banheiro e uma cozinha em sala americana. Realize seu sonho. Valendo? Não, já tava valendo, gente. Já? Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo aí eu tive a ideia de fazer, porque assim, cara, todas as publicidades, quando eu vou vender meu produto, vender o produto da pessoa, eu preciso entregar o produto da pessoa com a minha identidade. Então, isso cativa o público. Então, o público que me assiste, eles querem ver o que o Gessousa tem pra oferecer. Certo? Se ele vai oferecer um tênis, o Gessousa tem que oferecer do jeito que o Gessousa oferece. Um tênis do Gessousa. É o Gessousa. É se é dançando, se é fazendo molecagem, se é fazendo do jeito do Gessousa, é do jeito do Gessousa. Então, eu priorizo muito isso, porque hoje em dia, cara, publicidade tem em todo canto. Digitais e influências tem, tá nascendo, a cada momento tá nascendo. E bons, gente boa pra caralho, criativo demais. Mas, assim, você tem que fazer o diferencial. Você tem que fazer algo que deixe a sua identidade. Porque, assim, por exemplo, esse do TikTok. Esse do TikTok, eu lembro que o cara me falou, ó, eu quero que vocês vendam essa casa pra mim e tal. O primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo de um cara louco. Eu tinha uma perucazona cacheada, que parece um pouco que o cabelo tá aí, só que é mais volumosozão, tá ligado? É mais bonito. Mas, é, com certeza. Nem se compara a uma peruca, né? É uma lace, né, meu amor? E o que é uma lace comparado a um cabelo desse? É raro, isso aqui é raro. Falei pra ele tá escuro. Você vai ter que botar aí num segundo, meu filho. Que isso aí, quando eu tiver vendo ela lá na Garnier, lá jogando o cabelo dela, assim, no meio de uma propaganda nacional. Entendeu? Entendeu? E aí, o que que acontece? Eu falei, cara, pô, ele quer que eu vim das casas dele. Eu não vou fazer. Gente, tá aqui as casas e tal. Aí eu peguei primeiro um personagem doido, né? Foi o personagem doido? Foi o personagem doido. Foi? É, ele vem ao lado do empreendedor. Ele tem muito disso. Olha, faz mais bem feito, faz diferente, faz ideia. E muita gente, e eu tenho muito orgulho de aprender muito isso com ele, muita gente fala, é, com a mensagem do público dele, a única público que você consegue assistir até o final. Então, isso pra uma empresa é muito importante. É porque eu consigo entregar. Gera uma expectativa, né, em quem tá assistindo. É porque eu consigo, eu gosto de fazer uma publicidade que não seja uma publicidade. Escrachada. Escrachada. Sim, sim. Exatamente, porque às vezes você assiste, por exemplo, hoje muitas empresas nacionais grandes, você vai ver aquelas propagandas de YouTube, você não vê mais aquela propaganda como antigamente. Você vê um depoimento, por exemplo, aquela meninazinha só falando, oi, aquela criancinha, ali já é uma publicidade grande. É mais orgânico, né? É mais orgânico, pegou a identidade dela, jogou e tal. Então, eu pensei, cara, e o TikTok tava no auge. Aí eu fiquei pensando nas ideias, porque eu fico procurando referência de como eu vou vender esse produto. Então, eu fico pensando, cara, o que que o povo vai comprar além desse produto? Eu penso isso. Eu penso, primeiro as pessoas comprarem a ideia. Eu penso, primeiro as pessoas comprarem a minha ideia. Se o pessoal comprar a minha ideia, o produto é o de menos. O produto é o que vai vir no pacote. Aqui a pessoa vai querer automaticamente. Então, se eu comprar a ideia da Raquel fazer uma publicidade de um produto espanhol e tu começar a falar espanhol, o pessoal, meu Deus, ela fala espanhol. A pessoa vai ficar na tua coisa e fala assim, meu Deus, eu quero esse produto bem que ela usou. Não é pelo... E o produto enriquece, obviamente. A gente tem que vender o produto. E eu tinha que vender a casa. E as casas eram bonitas e tal. Bonita, o preço era bacana. Eu falei, bicho, já sei. E tá superinhado esse negócio de TikTok, né? E tá muitoinhado esse negócio de TikTok. Eu falei, já sei. Eu vou fazer um publicitário TikTok, né? Gente, o mais legal é os passinhos e tal. É que é publicitário que ele não consegue se controlar na dancinha. Então, ele fica dançando toda hora. Ele fala, ele vende, ele dança. Mano, isso aí pegou 100k numa lapada assim, plau. E ele falou, meu irmão, aqui já teve umas 100... Isso aqui já teve umas 130 contatos aqui. Só desses 130 contatos, vai ter 24 pessoas que comprou. Então, é um investimento. É publicidade, não é gasto. É investimento. Aí tu imagina, um rapaz desse me pagou um exemplo. Eu cobrei numa publi dessa, um exemplo, tá? Um exemplo, pelo amor de Deus. Exemplo, gente. 50 reais. Eu vou botar bem embaixo, que a pessoa também não achar. 50 reais. Ele cobrei essa publi, 50 reais. Postei por 50 reais. Não é 50 reais. Postei por 50 reais. Valoriza o trabalho de vocês. Ele, ele, ele... Vendeu o quê? Mais de 20 casas, irmão. De 50 reais pra 20 casas é um pulo grande. Então, tu acha que um cara desse não ficou orgulhoso? É isso que eu tô falando, que é um investimento. E quantas pessoas conhecem a empresa dele? Quantas pessoas, depois, quando precisar, vai lembrar dessa publicidade? Não, e pra mim foi magnífico também, porque é uma via de mão dupla, gente. Quando uma empresa entende o que a pessoa vende, bota a identidade dela e traz a identidade da pessoa pra empresa dela, pra vender a pessoa também, é uma via de mão dupla. Acaba que a empresa, quando a empresa vende a minha imagem, quando eles botaram meu rosto na Altidol, na entrada da Cidade de Autos, eu falei, meu Deus, que publicidade incrível que eu ganhei. É o ganha-ganha, né? Isso. Isso é muito mais... Isso, eu me sinto melhor ainda. Isso valoriza muito mais ainda. Vamos ganhar visibilidade e ambos enriquecem. Por isso que eles têm que valorizar também o nosso trabalho. E a Thaís, né, fazendo esse vídeo lá, a comida na cozinha, toda de amarelo. Esse vídeo aí é de uma das marcas que eu já tive o prazer nacional de trabalhar. Então, isso pro meu trabalho, não só pro meu trabalho, como pra gente que é Terezinense, pra gente que é Piauí, isso que tem que valorizar mais a gente que é daqui da Terra, é uma felicidade pra mim. Eu sou da Zona Norte, minha gente, Terezina, nasci, família pobre. Eu fazer um trabalho pra uma empresa nacional, pra mim é gratificante. Então, eu penso o quê? Vou fazer bem feito, vou fazer uma coisa, qualquer coisa. E eu tenho um professor maravilhoso, né? Que ele me ensina demais. Eu te amo. E aí, o que é que eu procuro fazer quando eu vou fazer publicidade? Exemplo é essa. A marca, a marca nacional é amarelo, toda amarelo, vestido amarelo. As pessoas hoje em dia, que é o quê? É praticidade, coisa rápida. Eu fui ensinar a fazer o quê? Uma comida rápida e barata, pedindo no aplicativo. Gente, olha, a gente já tá com tempo pra poder acabar a nossa matéria. Eu fico chocada, porque um... A conversa. Que dá dois problemas. É três da galera, tá galera. Mas o que eu acho muito bacana é que vocês estão vendo aqui empreendedores natos. É a Thaís ainda desde criança fazendo roupinha de barbe. O Gê Souza ainda também na escola, né? Com cartolina. Eu que vos falo também, também já era dessa pessoa de estar vendendo coisa ainda quando era criança. E eu acho, Raquel, inclusive que uma vez uma professora minha falou, lá no colégio, eu acho que falta muito, principalmente em escolas públicas, tem matérias como empreendedorismo, que é super importante. Eles educam a gente porque, ah, é muito importante estudar, é muito importante você ter trabalho fixo, mas é muito importante você estudar e ter uma empresa sua. Você ganhar um dinheiro seu, você empreender com outra coisa. Não ficar limitado, porque hoje em dia, não se tem mais isso hoje em dia, porque tipo, eu e você tivemos a educação que nossa família era empreendedora, entendeu? Então é diferente. Eu acho que merece muito ter esse incentivo, ter esse tipo de matéria, falar mais sobre isso, cada vez mais. E parabéns pelo programa. Muito obrigada, gente. Olha, eu queria só aqui pra gente finalizar, como a Thaís falou, realmente não só o Terezinha, o Piauí, o Brasil, necessita da educação empreendedora ainda ali na categoria de base da nossa educação, mas quem sabe um dia, né? Estamos caminhando pra isso, tá melhorando. Porque eu acredito que muito mais cedo também hoje, tem muitos jovens, né? Despertando pra empreender. Bom, eu queria que vocês finalizassem aqui o nosso programa. Gente, olha, pra que vocês empreendam, você tá afim de fazer, ter uma rede social, fazer um canal no YouTube, venda, é isso aqui. Lógico que eles chegaram onde eles chegaram, porque eles foram, eles começaram. Comece, se mexe, se movimenta. Coragem, determinação. Você só sabe se vai dar certo se você meter a cara pra fazer, aí você vai descobrir se vai dar certo ou não. Exatamente. E existe uma coisa que essa jovem aqui fala, que eu levo pra minha vida hoje em dia, que só tem duas opções na sua vida. Ou você vai acertar, ou você vai aprender. Você não perde nada. Ou você ganha, ou você aprende. Você não perde nada. Ah, eu perdi essa oportunidade. Não. Aprenda algo com essa oportunidade. Por exemplo, eu tive uma loja de roupa, durante muito tempo deu certo, e depois não deu mais certo. Eu perdi. Não, eu aprendi muito. Eu aprendi a comprar roupa, eu aprendi como é que vende, eu aprendi conhecendo outras pessoas, eu aprendi de N formas possíveis. Então, eu aprendi, deu certo. E empreender é isso, é um eterno aprendizado dentro do empreendimento. Gente, um beijo, vocês são maravilhosos, eles são um casal sincero. Voltem outras vezes, porque a gente ainda tem mais assuntos pra render. Com certeza, aqui tem assunto. Aqui tem. Com certeza. Vim pra parte 2. Muito bem. Tchau, gente. Até a próxima. Eu quase morri de rir nessa entrevista. Foi um bate-papo super bacana, com muito bom humor, mas também com muita informação envolvida. Pra você que quer empreender como influenciador digital, independente do bairro que você mora, do segmento que você quer representar, saque essas dicas aí, tenha criatividade, faça do seu jeito, dê a sua cara, pra que aquela empresa possa querer a imagem dela associada do produto ou do serviço com você.